Aplausos Fala Aplausos E aí Bota o Face, eu boto Pra Morgana Morgana, não dá pra cá Rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Rapaz, tem que ter mais aniversário Aqui, doido É da tua É da tua Olha, vamos anotar Pra quem peguei, aniversaria na fé Ah, vem aqui É Eu quero fazer o seguinte Aniversariado do mês É, aí juntava Todos que foram aniversariados Todos que foram aniversariados Aniversariado daquele mês Você fez a barra pro lado O que? É pro bolo Rapaz, seu marido é violento Seu marido É boca quente, maluco A galera fica mais bonita, né É, não, o que a Marcela fala é lei Fica mais bonita a galera aqui A moral da peste é essa, mano E é porque é pequenininho Eu não posso ir Tô, tá Que rapadura 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 A minha segunda é o Paulo, era para estar com a comida, eu estava aqui. Eu não sei o que você vai estar chateuzinho no balacão, eu não sei o que eu não sei. Essa pessoa que não vem, você está miserável, ele está pegando. O problema é demorar, o problema é não quebrar o fio, para mandar isso, não. Não, o pessoal também estava aí, o pessoal estava aí, o pessoal estava pegando. Não, o pessoal estava pegando isso, não estava pegando isso, não estava pegando isso. Eu quero um gaipe. Agora eu vou comer.